A seguir, Hora da Notícia. A vacinação contra a gripe será estendida para o público fora dos grupos prioritários a partir de segunda-feira em Passo Fundo. O Hospital São Vicente de Paulo recebeu uma certificação da Organização Nacional de Acreditação. Dos mais de 7 mil hospitais no país, apenas 303 têm essa acreditação. E nós vamos conversar com o gerente deste projeto, Marcos Antônio de Brito. Após seis anos de lei seca em Passo Fundo, as fiscalizações aumentaram, as multas triplicaram e as mortes diminuíram. E ainda, como os passofundenses acompanharam o jogo de hoje pela manhã entre o Brasil e a Costa Rica. Hoje é sexta-feira, 22 de junho, é Hora da Notícia. A campanha da vacinação contra a gripe termina hoje em todo o país. Em Passo Fundo, ela vai ser estendida para o público fora dos grupos de risco a partir de segunda. É que o município não atingiu a meta de 90% de vacinação e sobraram algumas doses que vão ser oferecidas nas 24 salas de vacinação. Os grupos com os menores índices de cobertura na cidade foram o das crianças e também das gestantes. Na região, das 62 cidades atendidas pela Coordenadoria Regional de Saúde, só 10 municípios cumpriram a meta. Bom, e hoje nós seguimos aqui no Hora da Notícia falando sobre a vacina contra a gripe. Veja só como ela age no nosso corpo. Imagine um sistema que precisa de segurança. Esse é o nosso corpo. E nesse caso, os vírus são os invasores. A defesa fica por conta dos anticorpos, mas nem sempre eles conseguem ter o melhor resultado e podem acabar perdendo a briga de vez em quando. É por essa brecha que entram os vírus e bactérias. E como resultado, vem aquele momento que todo mundo conhece por ficar doente. Para saber como uma vacina funciona, basta pensar nesse sistema. A vacina nada mais é que um estímulo para que a gente produza mais e mais anticorpos. No caso da vacina da gripe, ela demora entre 10 e 14 dias para ter efeito. Isso porque é durante esse período que o medicamento trabalha no corpo para atingir o nível ideal de anticorpos. Quando isso acontece, a gente fica protegido por um ano. E depois tem que fazer a vacina de novo para garantir que a gripe não volte. E sabe aquela história de que o vírus está dentro da vacina? Bom, não é bem assim. Uma vez, a vacina do influenza, há muito tempo atrás, era feita de vírus vivo. Mas agora faz vários anos que a vacina é só por partícula. Então, não existe vírus vivo dentro da vacina. Então, não é possível que as pessoas tenham gripe por causa da vacina. O que acontece, algumas vezes, é das pessoas que nem um bebê, quando vacina ter febre e se sentir mal, ter dor de barriguinha, as pessoas também podem sentir a soroconversão da vacina, que é quando o corpo está formando os anticorpos estimulados pela vacina. De acordo com a Sexta Coordenadoria Regional de Saúde, em 2009, Passo Fundo registrou 34 mortes por gripe A. Em todo o estado, quase 300 pessoas morreram por causa do vírus. Já de 2010 para cá, esse índice caiu muito. Foram 24 casos em 8 anos. Uma realidade prevenida por causa das vacinas. E é importante nós nos vacinarmos para estarmos protegidos, porque a gripe pode levar à morte, principalmente nos grupos prioritários, os idosos, as crianças, as gestantes. Então, é importante ainda que as pessoas busquem e se vacinem por influência. Se você faz parte do grupo de risco, vacine-se. O foco agora é para as crianças de 6 meses a 5 anos e para as gestantes. Não é só sobre você, mas sobre proteger toda a comunidade. O Hospital São Vicente de Paulo completa 100 anos amanhã, no dia 24 de junho, perdão, neste fim de semana. E esta semana, a instituição recebeu uma certificação que poucos hospitais do Brasil possuem, a acreditação da ONA. Atualmente, no Brasil, são 303 hospitais certificados, de um universo de mais de 7 mil. No Rio Grande do Sul, são 12. No interior do estado, são somente 4 instituições hospitalares, sendo que aqui, no norte, Gaúcho, o São Vicente é o único hospital acreditado. A gente recebe hoje aqui o gerente deste projeto no hospital, Marcos Antônio de Brito. Obrigada por aceitar o nosso convite. Parabéns por essa acreditação, um trabalho que começou no ano de 2012. E nós queremos iniciar entendendo, Marcos, quem é a ONA, que é a instituição que dá essa acreditação? Bom, a ONA é uma organização sem fins lucrativos que certifica os hospitais e outras instituições de saúde no Brasil. Ela é a única nacional hoje que faz esse tipo de certificação no Brasil. Ela se utiliza de padrões e requisitos de padrões que compõem o método de avaliação nas instituições de saúde. E o que é esta acreditação que o São Vicente acaba de receber? Bom, a acreditação é uma forma de avaliação dos serviços e produtos entregues aos clientes, aos pacientes clientes, né? Para ver, assim, o nível de qualidade e a segurança que esses serviços estão proporcionando ao paciente. Ou seja, ela está relacionada com o atendimento que o São Vicente oferece para os seus pacientes. Com o atendimento que oferece aos pacientes, exatamente. Então, tudo que sai, né, dos produtos, seja produtos ou serviços, ou seja, as entregas, né, que os processos do hospital hoje proporcionam aos clientes, aos pacientes e também familiares, né, essa avaliação, ela consegue, como se fosse um termômetro, ver, né, a qualidade e a segurança que o paciente está tendo. Ou seja, avançar cada vez mais para que não aconteçam erros, né, na prestação. Bom, o que representa para o São Vicente, né, na semana em que completa 100 anos, no domingo, dia 24 de julho, receber essa notícia? Isso é uma grande conquista. Toda a comunidade São Vicente está muito feliz porque nós sabemos a dimensão dessa conquista e sabemos como é difícil essa caminhada para chegar até aqui. A ONU disponibiliza três níveis de acreditação, nível 1, 2 e 3. Esse passo que o Hospital São Vicente está dando é o nível 1 e ele está focado especificamente na segurança do paciente, para que as entregas ao paciente sejam as melhores e mais seguras possíveis. Bom, e para alcançar essa certificação, o trabalho interno começou lá no ano de 2012 e vocês tiveram que mudar vários procedimentos. Que exemplos você pode nos trazer de situações que foram alteradas a partir da elaboração desse projeto? Bom, principalmente processos, né, a gente implantou a gestão por processos no hospital. O que que é? É olhar para o nosso fazer e ver se o nosso fazer carece de mudanças para que as entregas e os produtos, né, e o atendimento, aquele cuidado direto com o paciente e com a família possam ser melhorados através da influência nos processos. Bom, um exemplo que você estava me contando agora há pouco é a questão do acesso que as pessoas têm ao São Vicente. Hoje, há um controle muito grande com relação a isso, a entrada e saída de pessoas. Sim, a gestão do acesso é uma subsessão do manual da ONA. O que que é a gestão do acesso? É a gente controlar o acesso de pessoas no hospital, mas também o acesso dos pacientes no tratamento, no diagnóstico e até na saída. Outro exemplo que você possa trazer para a gente rapidinho, Marcos, de procedimento que vocês mudaram? É, vou trazer também dentro da gestão de processos, né, na questão cirúrgica, a gente está trabalhando, né, a cirurgia segura, que é um protocolo internacional que já foi implantado. Então, nós temos hoje o termo de consentimento livre e esclarecido, onde o médico explica para o paciente os benefícios que tem e também os riscos que tem em um procedimento. Um checklist que fica ali e que o médico e toda a equipe precisam cumprir. Cumprir, para que a gente possa levar mais qualidade também nesse processo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, parabéns e um bom final de semana. Muito obrigada. Bom, desde que a operação Balada Segura começou a ser feita em Passo Fundo, a Guarda de Trânsito registrou, de 2012 até maio deste ano, 201 operações. Foram cerca de 8 mil motoristas abordados, com 80 casos de crimes, que é quando o etilômetro marca 0,33 miligramas de álcool no sangue. A nossa equipe conversou com a Guarda Municipal de Trânsito e tem outras informações. Em 10 anos de lei seca no Rio Grande do Sul, as autoações por embriaguez triplicaram. Os números de mortes reduziram. Aqui em Passo Fundo, são 6 anos que a lei seca está funcionando. Para a gente saber como é que está a situação aqui no município, nós vamos conversar agora com a Raquel Rubio, que é a chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito. Raquel, tudo bem? Tudo bem. Bom, falando em lei seca no Rio Grande do Sul, a Operação Balada Segura. A Balada Segura é um diferencial das outras leis, porque ela não trata só da fiscalização. Ela também aborda o quesito educação. E por isso, Passo Fundo tem muito o que comemorar com esses 6 anos. Nós temos aí, nesse decorrer de 6 anos, mais de 200 operações realizadas, mais de 8 mil veículos abordados. Nós temos aí um dado que nos chama bastante atenção. Nós temos 80 crimes cometidos aí no trânsito. Mas, de uma maneira geral, Passo Fundo tem dados positivos. A Balada Segura ajudou muito a reduzir o número de acidentes graves, principalmente na madrugada. Falando de educação, Raquel, quando foi criada a lei, já se sabia lá atrás de que era um processo lento. A educação acontece aos poucos. Não é uma mudança radical, né? É, a educação, ela é como um todo, não só para o trânsito, mas ela é uma questão de criar uma cultura. No Brasil, nós temos a falsa sensação que a impunidade, ela prevalece. E o que não é verdade, só a nossa justiça é um pouco diferenciada de outros países, por exemplo. Que onde você flaga alguém dirigindo embriagado, vai para a cadeia na hora. No Brasil, não. A pessoa tem direito à fiança, tem seus direitos preservados. Mas isso não significa que ela não será punida. Então, às vezes, essa sensação de impunidade acaba atrapalhando um pouco. Mas a educação, com certeza, o pessoal está mais ciente. Nós temos observado na prática as operações. Os jovens estão andando em mais número dentro do veículo e um deles não bebe. Nós temos uma particularidade, passo fundo, que por muitos anos, a faixa etária dos embriagados era acima dos 40 anos. Então, é um pouco diferente aí da realidade do Estado. Ok, Raquel. Muito obrigado. Vale reforçar sempre, então, né? Se beber, não dirija. Se você vai para a festa, sai com amigos. E aí, na rodada da festa, que alguém não beba. Ou então, vá de táxi, vá de carona, enfim. A gente volta para o estúdio. E neste domingo, dia 24, a RGE vai trocar os postes e cabos de média tensão do bairro São Cristóvão por causa da construção do passo fundo shopping. Bom, o trânsito na avenida Presidente Vargas, entre as ruas da Brigada Militar e Camilo Ribeiro, será interrompido. Haverá também a interrupção do fornecimento de energia elétrica. A previsão é para que os trabalhos comecem às sete da manhã e terminem até às treze e meia da tarde. Se chover, as obras não serão realizadas. No próximo bloco, a gente mostra como os passofundenses acompanharam o jogo do Brasil esta manhã contra a Costa Rica. Como garantir a sustentabilidade de uma propriedade rural? Quem trabalha com o campo sabe que essa é uma tarefa bem mais complexa do que parece. Para tentar entender essa realidade, a UPF traçou um diagnóstico sobre a situação das propriedades rurais de passo fundo. A partir desse estudo, surgiu o Programa Planejamento Estratégico, que busca capacitar produtores rurais em seus mais diversos setores. O lançamento desse programa foi ontem. Veja só. A ideia do programa surgiu há dez anos, quando o Conselho Municipal Agropecuário buscava melhorar o setor em passo fundo. Para colocar em prática, mais de 250 famílias de produtores rurais foram ouvidas, o que representa 30% da população total. Esse processo serviu para traçar um diagnóstico da região. E o objetivo é que o resultado ajude para a capacitação dos produtores rurais. De uma forma geral, os produtores perceberam gestão como um fator crítico, estradas como um fator problemático, comunicação, energia elétrica, a telefonia simplesmente terrível na região. Então, essas coisas eram problemas daquele momento. E nós começamos a trabalhar com todos esses aspectos. Todos os produtores têm consciência. Eles precisam se capacitar às inovações. Uma das razões desse projeto é capacitar as pessoas para enxergar suas potencialidades, não dentro daquilo que tradicionalmente se fazia, e sim daquilo que o mercado deseja. Porque nós temos uma visão que o rural é produzir soja e milho, quando, na verdade, nós produzimos frutas, produzimos hortavistas, produzimos ovos, produzimos carne de frango, produzimos suínos, produzimos veite, muito veite. A palestra de lançamento tratou da sucessão familiar das propriedades, que, conforme o diagnóstico, ainda gera muitas dúvidas. Na empresa, se o proprietário, se o gestor não dialogar com as suas atividades, o que é isso? Ele tem que estar presente, ele tem que trocar informações, ele tem que entender a linguagem das plantas, dos animais, do clima, da terra. Então, isso, naturalmente, o produtor sabe fazer. A partir de hoje, se começa um desenho de planejamento estratégico, exatamente para pensar essa situação rural, que vai se reduzindo ao longo dos anos. Então, é muito importante para nós, universidade, pensarmos essa situação da sucessão rural, porque muitos dos alunos que nós temos, eles vêm dessas realidades, e eles têm o desejo de voltar até para a área rural, mas muitas vezes eles vêm com uma perspectiva dos próprios pais. Nove entidades estão envolvidas no projeto. As capacitações devem atingir a todas as áreas da agropecuária do município. Pelas dificuldades econômicas, por tudo que estamos vivendo hoje, mais do que nunca, precisamos nos profissionalizar e fazer com que a gente consiga fazer uma gestão de qualidade, com muito profissionalismo, com muita gestão, e principalmente buscando as tecnologias adequadas para uma melhor produtividade, para também alcançar renda e qualidade de vida para as pessoas. O inverno está sendo menos rigoroso do que estava o outono, pelo menos por enquanto, nesse começo da nova estação. A mínima aqui na região deve ficar entre os 10 graus nos próximos dias. Veja mais. O sábado será de tempo encoberto na maior parte do dia. Mínima 15 e máxima 24 graus. A instabilidade segue no domingo. Mínima 10 e máxima 20 graus. Faltam menos de dois meses para a magia da arte popular se espalhar novamente por passo fundo. Certamente quem mora na cidade já teve algum contato com outra cultura durante esses 26 anos de Festival Internacional de Folclore. Um festival que só acontece pela dedicação de voluntários. Muitas pessoas perguntam por que a gente trabalha voluntariamente em um evento. inclusive eu tiro férias durante esse período para poder estar livre para trabalhar no festival. No início a gente busca alguma coisa assim, eu no caso busquei o idioma, eu queria praticar o idioma. Mas depois que você está lá, que você se envolve e que você vê a grandiosidade cultural que é o evento, a compensação é muito maior. E o convívio com essas pessoas tão diferentes de nós é que torna interessante trabalhar no festival. São pessoas de religiões diferentes, de raças diferentes, de países estranhos, que comem uma comida diferente, que não conhecem a cultura gaúcha. E nessa semana há uma troca de cultura muito grande entre eles e nós que somos aqui de passo fundo. E é isso que torna recompensador nós dedicarmos tanto tempo voluntariamente para uma causa que é o Festival de Folclore. Momentos para ficar na memória e no coração. Em cima do palco a apresentação de um trabalho de muitos anos. E por trás dele a dedicação de voluntários para que tudo saia da melhor forma possível. É em meio a fotos e objetos que a Juliane guarda a primeira vez como voluntária no Festival de Folclore. Foi lá em 1996, na quarta edição do evento, que ela pensou que a atividade seria uma boa oportunidade de pôr seu segundo idioma em prática. Eu fiz a entrevista e eu fiquei como suplente, né? Eu não fui chamada assim de cara. Aí quando chegaram mais grupos na cidade, que além do esperado, que aceitaram o convite, eles me ligaram e daí eu fui. Tinha participado das reuniões também e desde lá nunca mais saí. Também foi o idioma que fez com que o Rodrigo iniciasse a caminhada ainda no segundo festival. Eu fui convidado na época porque eu era professor de inglês e eles estavam precisando no segundo festival, que era um festival muito pequeno ainda, alguém que falasse inglês para ser tradutor dos grupos. E eu decidi então dar uma colaboração e testar como é que era. Mas além do idioma, o festival também é uma oportunidade de entrar em contato com histórias diferentes, conhecer outras culturas, um curto espaço de tempo que dá vida a novas amizades. Você cresce em termos de amigos aqui em Passunto, porque a gente querendo ou não faz um grupo de amigos nos voluntários. Você cresce em termos de cultura porque você aprende muito e você cresce em amizades fora do país também, porque o carinho que eles nos trazem, que eles mantêm pela gente depois é muito grande. Eu achei muito recompensador, eu aprimorei meu inglês, conheci uma gente que era do outro lado do mundo, que foi muito legal passear com eles. E eu fui gostando da ideia, comecei a viajar muito também, depois eu viajei para vários desses países que eu fui guia. Então quando você pensa que vai conseguir uma recompensa, não diria sem material, mas uma coisa mais prática, que era o idioma, você é surpreendido por uma recompensa muito maior. A bagagem que o Rodrigo e a Juliane adquiriram agora serve de apoio para novos voluntários. E a preparação para essa edição começou cedo. São várias reuniões com eles, para que eles aprendam as regras do festival, o que a gente pode fazer, onde a gente pode levar os grupos, em que região da cidade eles podem circular, cuidados com a alimentação, cuidados com a saúde. E é uma preparação intensa, porque o festival é uma semana muito intensa. Então naquela semana muita coisa acontece e tudo tem que dar certo. Então a gente já começou, já fez essa seleção, essa entrevista, já temos em torno de 25 novos voluntários. E agora já começaram os treinamentos. Para que todos saibam tudo sobre o festival, não só da comissão que eles vão trabalhar, porque nós temos 29 comissões de trabalho. Nós também estamos na fase de, e isso vai até durante o festival, de captação de recursos. Nós temos a lei Rouanet, que possibilita o abatimento do imposto de renda de até 100%. E também estamos trabalhando com a programação, que deve ficar pronta em julho. E aí é que a gente vai comunicar, então, aos patrocinadores, que recebem visitas, a toda a comunidade, enfim, o que acontece. E a vitória do Brasil, de 2 a 0, contra a Costa Rica, foi sofrida. O alívio para a torcida só chegou com o primeiro gol, aos 45 minutos do segundo tempo. E a gente termina o programa de hoje com as imagens de passo fundo durante o jogo do Brasil. Um ótimo fim de semana e até segunda. 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 Um ótimo fim de semana e até segunda.